Música Como é que é pessoal daqui quem fala é o Dr. Master E vocês não estão enganados no canal porque enquanto o amigo Venom está nas suas mega férias Nas férias Venonásticas Eu estou aqui para estar com os vídeos E vocês sabem que toda a gente adora GTA V E vocês pedem muito no canal dele mods de GTA V E eu decidi então trazer aqui um mod que representa o meu mal acordar Naqueles dias que nós estamos completamente chateados Em que só nos apetece ser uma coisa Um mega dragão É isso mesmo, só nós vamos ser um mega dragão Um dragão que vem do Skyrim Por isso vocês vão reconhecê-lo e vão destruir tudo Tudo, tudo, vocês vão destruir tudo Porque tudo vai, vai vos irritar Aquela manhã onde vocês estão num dia não E procuram pousar pelo ar e destruir tudo o que aparece pela frente Vocês podem destruir carros Vocês podem chamar a atenção de tudo E principalmente Ui, ui, na cá Calma, 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 dragão Dragão, calma, 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 calma Vamos falar, dragão Não metas o cu dentro do chão Dragão Deixas de ser mais calmo, amigo, está bem? Porque senão não arranjas amigos, está bem? Agora imagina que tu não estavas chateado Achas que fazias isto a estes carros? Achas que esponhas os carros em alvoroço? Não, não colocavas, amigo dragão Para, amigo dragão Para, olha, olha, olha a destruição que este bichinho faz, malucos Então agora imaginem Olha, coroças, vocês viram o que é que eu fiz de homem da mota? Calma, amigo da mota Tenha calma, amigo, está bem? Olha, imagina que vocês chegavam aqui E por acaso Caçavam esta pessoa Ai, eu queria caçar esta pessoa Espera aí É esta pessoa que nós vamos caçar Esta pessoa aqui Falhei a pessoa Oh, então Essas unhas já está Oi Dragão Mataste a pessoa porquê? Hã? O que é que ela te fez, senhor dragão? Imagina que eu agora caçava esta e não o matava Pronto Vamos levar Este inscrito a passear Como é que é? Só daqui que eu falo Dr. Master E eu estou aqui para fazer um vlog com um inscrito Este inscrito chama-se Aníbal E tem 16 anos E gosta bastante de Hum... De helicópteros Por isso, vamos deixá-lo na pista de helicópteros Anda cá, senhor inscrito Tchau Vá, fica aí És mesmo chato, meu Falhaste a pista Tchau, tchau Até já Mas imaginem que vocês também estão com uma fome louca Vocês poderiam comer um inscrito Quem é que já comeu um inscrito? Quer dizer Acho que houve rapazes que já comeram inscritas Mas isso é outra história Bom Vamos caçar aqui assim Hum... Em Portugal As pessoas são malucas Não pensem malucos Ai, ai Espera aí Nós vamos falar com este ou este inscrito aqui Então, pessoal Vocês vão ao meeting dos dragões? Olha aí Levanta lá, vô amigo Levanta lá Anda cá Vocês vão ao meeting dos dragões? Vão? Vão? Até isso aí de começo Não dá para comer isto inscrito Porquê? Ah Porque se ficar o inscrito tem que estar no chão Então eu vou deixá-lo no chão como deve ser Anda cá, vá Estás a ver? Isso é má onda Queres ficar no chão Shit Shit, digo eu Que má onda, meu Eu vou tentar comer alguém Espera aí Vamos comer alguém Aqui Viram Ai, ai, ai Ui, ui, ui Vocês viram Deu para comer um bocadinho, meu O gajo até se travou todo Pessoal, isto é um mod Obviamente Não esperem que eles tenham o melhor rendimento possível Mas Digo-vos já É feito por um brasileiro Pessoal A sério Top, top, top Este brasileiro faz mods mesmo muito loucos Olha aqui Pô, ah que louco Mas vocês agora perguntam Massa Não há uma forma De causar ainda mais caos com esse bichinho? Há uma forma Que é nós irmos para o aeroporto Dos militares Que fica já aqui para cima, malucos E o que é que acontece lá? Acontece lá que a coisa fica Fica bem selvagem Vamos ali para cima, pessoal Para vocês verem Como o bicho pode pegar Como o bicho pode ficar ainda mais nervoso, malucos Ah, mas há uma coisa Que eu não vos falei Nós temos dois tipos de dragão Pois é Nós temos dois tipos de dragão E temos vários tipos de ataque Mas, espere aí Eu já vos mostro o outro dragão Vamos apenas Primeiro lá chegar E vocês já vão ficar a conhecer O outro tipo de dragão E que nós temos Temos mais ataques Não temos só ataques disto Acham que era só isto Queriam vocês que fosse só isto Porque o melhor Se calhar não está para vir Ou então Tão bom como isto Vocês vão ver Olha, já cá estamos Já cá estamos Cuidado, pessoal Que aqui é fácil morrer Acredita O dragão aguenta muita porrada Mas aqui é muito fácil morrer Olha, este aviãozinho aqui Não, não, não Para baixo Para baixo, senhor avião Onde é que ele está? Está aqui Já foi, já foi Já foi Já foi Já foi fazer Para fazer outras coisas Olha, sabe a mesma coisa? Vamos aterrar aqui O gajo é grande, é maluco O gajo não aterra Olha, nem a terra, meu Já está Aterrou debaixo da terra Uau Mas se vocês clicarem na tecla 1, 2 e 3 1 é este ataque que nós já conhecemos Na 2 é limpo, pessoal Bolas de fogo para atacar E no terceiro, na tecla 3 É o ataque de vento Isto é o PJ É tipo um PJ Bora lá Vamos aqui assim Destruir tudo Aqui, destruir Causar mesmo caos com estes militares Mas tem um senão, pessoal Eles podem nos mandar um míssil E nós aí morremos mesmo Eu já fiz essa experiência, pessoal E o míssil é tramado O míssil pode-nos mesmo destruir Então é que eu queria armar aqui A porcaria Olha, vamos a fazer uma coisa Vamos usar um... O Pupi Pupi Dragon Ui, já está Já está, calma É um dragãozinho muito mais pequenininho Mas não deixa de ser badass Não sei se ele tem menos ou mais vida Não faço ideia, para ser sincero Mas isto aqui está tão calmo, meu Eu esperava ver aqui O salto todo louco Porque eu estou aqui Olá, vocês não querem destruir? Não tem interesse em destruir aqui Este dragãozinho bebê Olha, calma, calma Temos aqui um jeep Espera aí Temos que acalmar o dragão Oh, espera aí Eu vou pôr, mas é o... O Badass Dragon É, vocês querem o Badass Dragon? Não querem? Então é isso que eu vou pôr Ui, já está, já está O Badass Dragon Até vamos andar aqui com ele Então, meio que é, amigos Nós temos este ataque Vou-vos mostrar aqui para vocês verem melhor Temos o ataque de lança-chamas Que isto é o Charizard Nós... Vou só tirar isto mesmo daqui Nós temos o segundo ataque Que são as bolas de fogo Ui, eu tenho que sair daqui Tenho que sair daqui Não posso estar muito tempo parado Temos as bolas de fogo Ui, ui, já estou a levá-las Estou a ver, malucos Aqui não é assim tão fácil, não O problema é quando vocês ficam parados E na tecla 3 Vou tentar exemplificar aqui Com estes amigos Pumba Vocês viram que eu atirei 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 aquele caminhão para longe Eu sei que vou morrer aqui, pessoal Mas eu queria-vos exemplificar melhor Vejam aqui Olha aqui Olha aqui Ai, ai, como pessoas parece não faz grande coisa Não Como pessoas parece não é muito eficiente Pois vai, matem-me lá Não podem me matar à vontade Que eu só vos vou mandar o vosso jeep com os porcos Só Olha, viram, viram? Ui, foi um com os porquinhos, malucos Mas sério Está mesmo, mesmo, mesmo muito bruto Eu vou colocar o lança-chamas Já temos aqui novos aviões e tudo Ah, e se a vossa pergunta for Nós conseguimos andar de avião? Não O dragão não consegue entrar num carro E virar a palhaça a toda a gente Olha, olha Temos aqui Uma nave Espera aí Será que nós já éramos Morrer? Pronto É que vocês acabam por morrer Que a vida não é infinita Apesar de ser bem extensa Este mod, pessoal Basta vocês procurarem no Google Como GTA V Mods Dragon E vou logo encontrar no GTA V Mods Não tem nada a saber E é super simples de instalar O próprio criador lá no blog dele Tem lá a instalação E vocês vão ver que Qualquer um Qualquer um sabe instalar Vamos destruir a cidade toda Para terminar este vídeo, pessoal Partir tudo, destruir tudo Vamos ter que invocar O Demónio Ah, mas calma Calma Fala em invocar Demónio Calma lá, Master Desde este tem mais calma Sabem porquê, malucos? Porque nós temos aqui uma cena Que é Start a Dragon Evasion Tipo, vamos fazer uma invasão de dragões De dragões, malucos Oh, oh Estão a ouvi-lo Já de fundo Eu não sei se eles aparecem mesmo Mas é certo que a cidade Começa a ficar em puro Alvoroço, pessoal Começa a ficar toda a gente Mega, mega, mega louca Entretanto, nós destruímos tudo E é pena Que só me tenha Contra What the fuck Nunca tinha visto aquilo É pena, malucos Que o mod Às vezes ainda tem umas pequenas travadas, pessoal Tipo, tanto está com Com 100 frames 90 frames Que é aquilo que eu estou neste momento A gravar vocês vêm a 60 Mas ele de repente De 10 para 30 Parece que é um dragão Está aqui um dragão também Está aqui um dragão também Gosto, 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 gosto Por isso vocês forem jogar este mod Se tiverem pensagens mais fracos Eu recomendo vocês Usarem mesmo as definições mínimas Para evitar Algumas quebras De frames mais absurdas, pessoal Ui, ui, ui Vamos destruir tudo Aqui na autostrada Nós somos o comboio dragão Saiam da frente, amigos Saiam da frente Simplesmente A sério Está muito louco É mesmo só destruir Só é fazer bagunça Bagunça, bagunça Deixa eu ver se o aeroporto Fica muito longe Nós podíamos respeitar o aeroporto Podíamos, sim, senhor Lá é que terminamos o vídeo Como deve ser, não é, maluco Agora o aeroporto civil Já fomos ao aeroporto lá dos outros Podemos ir ao aeroporto civil Destruir tudo E vão ver, pessoal É muito louco Se tiver um avião a pousar Nós podemos simplesmente destruí-lo O que é que será cá cá dentro? Podemos ver o que é cá cá dentro? Não podemos Porque se nós acelerarmos muito Nós conseguimos bugar isto E entramos cá dentro E agora não está a bugar Quando um gajo precisa Que as coisas buguem Não bugam, não é? Ah, mas assim é um bocado chato Bom, o aeroporto é para aqui, pessoal Estamos a cegar a ele Aliás, já estamos mesmo Mesmo nele Vamos lá ver se há algum avião a aterrar Era épico Há pouco aqui no teste, pessoal Eu vi um avião a aterrar E foi épico Aquilo que eu fui fazer ao avião Está aqui, está aqui Oh, pum Vamos virá-lo, vamos virá-lo Virá-lo, virá-lo Virá-mos o gajo Já o destruímos Que rápido, amigos Que rápido Que rápido É esta velocidade Vocês já estão bêbados, não é? Bêbados, desculpa Já estão é tontos Como se estivessem bêbados Este aqui Infelizmente não dá para virá-los Não dá para virá-los Por mais que vocês tentem Não dá para virá-los Espera, espera Calma, senhor Calma, senhor Calma, calma O que é que temos aqui? Temos aqui um encrevanço Ui, que ele até se cremeou Comeu tudo aqui Até se viu a textura, malucos Mas vamos ficar então por aqui, pessoal Isto resume-se muito A fazer palhaçada A andar com um dragão Que é super badass A destruir tudo Vocês vão deixar um ganda like Aqui neste vídeo, pessoal Vocês vão passar também Pelo meu canal Que está na descrição E eu quero já mais uma vez Boas férias ao Venom Que ele bem as merece E até uma próxima Fiquem muito, muito bem E até à próxima E partilhem este vídeo Com toda a gente Como é óbvio Tão épico que ele é Tchau, tchau Amigos